Querendo saber a possibilidade de ser implantado uma circular aqui na nossa cidade. A cidade cresceu bastante e a cidade tem praticamente de ponta a ponta mais de 15 quilômetros. E o centro da cidade do último bairro dá mais ou menos 8 quilômetros. Então é muito longe, tem muita gente que anda a pé na cidade, com criança de colo, com bicicleta, muitos atravessam a rodovia lá no bairro Lina Leuze, Parque das Nações. Então a gente vem pedir a informação para o prefeito para que ele possa analisar com carinho se ele tem algum projeto de instalar. A gente sabe que há muito tempo atrás teve uma circular na cidade que andava vazio, mas a cidade era bem menor. A cidade, salvo engano, ia até atrás da Germânica ali. Então da Germânica para lá não existia mais nada, então a cidade cresceu muito para lá. O Rancho Alegre, a gente pega o Rancho Alegre ao centro da cidade, é praticamente 5 quilômetros. E não é 5 quilômetros reto, é um decidão e uma subida íngreme muito forte. Então para que o senhor prefeito possa pensar com carinho aí, se não tem nenhum projeto, que ele possa implantar um projeto para colocar uma circular para rodar aí na nossa cidade. E não é 5 quilômetros reto, 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 não é 5 quil